Teremos, de novo, lá na União Espírita Caminho da Luz, João Luiz Nascimento, encerrando na sexta-feira, aqui na nossa casa, com Guilherme, à direita. Temos hoje a honra de receber o Sr. Orson Peter Zahara. Muito obrigada pela sua presença. Natural de Mineiros, do Tietê, em São Paulo. A cidade existe, viu, João? Ela é bem pequenininha, mas existe. Reside atualmente em Matan, vem de uma família espírita, é casado, tem três filhos, todos casados e tem dois netos e, certamente, muitas alegrias trazem, né? É autor de 21 livros, vários já editados e um ainda no trelo a ser editado. Conhecido em todo o Brasil, já esteve na maioria dos estados brasileiros, levando a nossa doutrina, divulgando a nossa doutrina. E preside o Instituto Carbachutel, que é uma entidade virtual de divulgação espírita. Então, antes de iniciarmos hoje com as palavras do Sr. Orson, vamos todos nos acalmar, unir os nossos pensamentos e elevar até Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, ouvindo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais a respeito da nossa doutrina iluminadora. Vamos agradecer também ao nosso irmão maior, Jesus, que certamente está conosco, e a espiritualidade amiga, que preparou todo esse ambiente, que está aqui conosco, ajudando, iluminando a cada um de nós para o melhor entendimento de tudo aquilo que será passado para a gente hoje. Pai, somos infinitamente gratos por esse momento, por essa oportunidade. Graças a Deus. Obrigado. Acho que se eu ficar aqui é melhor. É, bota para trás também, porque acho que... Meus amigos, honra-me profundamente estar em Ubatuba outra vez, e agora participando de um evento desse porte, toda vez que nós fazemos algo voltado para a cultura espírita, nós estamos valorizando esse tesouro que é o espiritismo. Então eu aqui me sinto muito feliz, me sinto em casa, agradecido, feliz, e quero cumprimentá-los pela iniciativa, pela união das casas, pela união dos espíritas, para esse momento, digamos, solende, que começou na segunda-feira e vai se estender até sexta, com esses momentos de divulgação espírita, que tanto bem nos fazem. Eu trago para vocês o meu abraço, lá de Matão, Matão fica próximo a Araraquara, e é a cidade onde elaborou Caio Barçútil, aquele que foi chamado o bandeirante do espiritismo, o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, o espírita número um do Brasil, segundo seus biógrafos. De forma que, eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de participar de um evento como este, rever alguns amigos, conhecer outros, e principalmente sentir a satisfação de ver uma casa novíssima, quatro anos de uma casa. Às vezes a gente ouve falar por aí que não estão surgindo os centros de espíritas novos, é mentira, estão sim. Por todo lado a gente vê casas novas surgindo, pequenas, surgindo e se expandindo com a grandeza do espiritismo. E o tema transição planetária é um tema muito oportuno, porque estamos vivendo isso no planeta, no Brasil e em nós mesmos. Todos nós estamos vivendo isso. É um suceder de questionamentos, é um suceder de conflitos, de dúvidas, de dramas interiores, e principalmente um suceder de acontecimentos que nos remetem a profundas reflexões. A experiência nacional vivida recentemente, e ainda estamos vivendo, esse tumulto político do país, bem indica um chamamento a uma nova postura. bem indica isso o momento de transformação, de amadurecimento. É a proposta do tema, vida em espiritismo. E o objetivo desse tema é exatamente nos fazer refletir sobre a conexão perfeita que existe entre as duas palavras. Paramos para pensar um pouco nas duas palavras. Primeiro, isoladamente. Vamos pensar apenas na palavra vida, inicialmente. Apenas na palavra vida. Mas antes de fazer isso, eu vou passar para vocês uma prancheta. quem quiser, claro que não é obrigatório, quem quiser, anotar o seu e-mail, nome e WhatsApp, essas informações serão fornecidas para que editoras divulguem trabalhos, divulguem reportagens, notícias do movimento. Não é para mandar bom dia e boa noite, tá bom? Eu prometo que não vou fazer isso. Vamos mandar notícias de interesse do movimento. Depois, no final, vou até mostrar uma para vocês saberem que tipo de notícias nós vamos ver com lá. Então, eu vou começar por aqui. Quem quiser, anotar o e-mail, o WhatsApp, o nome e a cidade, a cidade, eu anoto em cima o nome geral. E depois, esses dados serão utilizados para essa finalidade. Mas, vida. O que é a vida? Bom, é fácil e difícil de responder ao mesmo tempo. Porque não existe uma definição exata do que é vida. Tamanha as qualificações que cabem dentro dessa palavra de apenas quatro letras. Por outro lado, nós sabemos bem o que é a vida. Porque vivemos a vida. Diariamente. Com as suas labutas. Com as suas lutas. Com as suas conquistas. Com as suas decepções. Com as suas frustrações. Com as dificuldades de todo gênero. Dificuldades de todo gênero. Do ponto de vista físico, biológico, a vida começa na concepção. Vamos esquecer um pouco a parte que já sabemos da vida espiritual. Vamos nos situar apenas do ponto de vista físico, do corpo. Do ponto de vista físico, pois, a vida começa na concepção. Na união das duas células, nós temos a gestação, que dá origem ao novo ser humano. Durante a gestação, existe uma infinidade de ocorrências também. Que o digam as mães aqui presentes, que já tiveram mais de um filho, que nenhuma gestação é igual da outra. E há vários fatores que influem na gestação. A saúde da mãe é uma delas. A saúde do feto é outra. Quantas vezes já é possível isso? Não é preciso até fazer cirurgia intrauterina. Durante o desenvolvimento do feto, a mãe vai experimentando as emoções próprias de estar gestando uma criança. E essas emoções podem ser emoções de grande suavidade, podem ser emoções de muita alegria, de muita felicidade, ou emoções de muito conflito, de muita dúvida, de muito sofrimento até, considerando fatores psíquicos da gestante. O ambiente que a gestante está, o ambiente que ela vive, o seu momento de dificuldade ou de serenidade, a sua convivência familiar, o fator emocional, o fator empregatício, são detalhes, sem falar ainda da influência espiritual, não é mesmo? E ainda há ocorrência de abortos, espontâneos ou provocados. Ainda há ocorrência de partos prematuros. Quantos casos não há de mães que alterem a criança, doam a criança. Mães que jogam a criança no vaso sanitário, que jogam a criança na lata do lixo, tem de tudo. Por outro lado, também há várias outras ocorrências envolvendo uma gravidez. Que nem é preciso elencar, não é o objetivo da palestra, não é mesmo? Mas, considerando o nascimento normal, porque pode ocorrer da gestante morrer no parto, pode acontecer da criança morrer, pode acontecer de morrer mãe e filho, e quantas ocorrências não temos de gestantes com sete, oito, nove meses de gravidez, sofrem um acidente de automobilístico e morrem? Ou fica em coma, precisa tirar as crianças às pressas? Ou, bala perdida, crimes, assaltos, com morte ou sem morte, quantas ocorrências não estão relacionadas? Mas, dentro da normalidade, nasceu a criança. Aquela criança que estava no aconchego do ventre materno, desfrutando de todo o aconchego da própria gestação, é tirada do nascimento, põe a criança em contato com a luz do mundo. E para ela já é o primeiro desafio. Sai do aconchego e vai para um ambiente externo, estranho. Aí vem o amparo da mãe. Às vezes, não tem a mãe. Às vezes, é uma adulta, uma enfermeira, a avó, a tia, sabe-se lá, são tantas situações. Mas, enfim, o ser humano é a única criatura que precisa de cuidados específicos, senão, não sobrevive. Nasceu a criança, começam os desafios. Aprender a mamar é instintivo, mas a criança também tem que ser estimulada. Depois, fixar o pescocinho, aprender a gatinhar, virar-se de bruxo, gatinhar, andar, falar. São desafios que a vida vai trazendo a cada ser humano. depois que aprendeu a falar, a alfabetizar-se, e por aí vai. São os desafios. Fica adolescente, começam os flertes. Depois tem o desafio acadêmico, que carreira acadêmica vai seguir, que curso vai fazer. Depois, a fixação profissional. Namora, casa, tem os próprios filhos. Começam os desafios conjugais, os desafios com a criação dos filhos, os desafios profissionais, os desafios de convivência. E os pais, que viram os filhos crescerem, os pais e mães que viram os seus próprios filhos crescerem, acompanharam todo o processo do crescimento, normalmente acompanhado de dúvidas, de preocupações, de aflições, para que não falte nada, enfermidades que surgem, acidentes, etc. Quantas são as situações incluídas numa existência, numa vida. mas agora, os pais, os filhos já se casaram, é o meu caso. Eu e Deus, estamos só os dois agora, e a ficha não caiu ainda. Os três já foram embora. Já, uma delas já nos deu o neto, a primogênita já nos deu os netos. Os dois netos. Os dois mais novos são gênios, 30 anos, casados, mas não querem filhos. Disseram que não vão ter filhos, vamos ver como é que vai ser isso. mas enfim, os pais, e muitos de vocês, vivem essa situação, ou vão viver brevemente, ou já estão vivendo, aí o casal, que viu os filhos partirem, fica os dois sozinhos outra vez. E as camas, que antes ficavam desarrumadas, a gente pega uma cama, não, vou dormir de noite outra vez, não precisa. E aquela cama, que ficava sempre desarrumada, agora estão sempre arrumadinhas, a gente sai sempre daquele quarto, sempre arrumado, a gente sente falta daquele tempo, que tinha aquele barulho, aquela confusão, sapato jogado, toalha não guardada, a cama desarrumada, agora está tudo certinho, dá um vazio. Talvez vocês vivam isso aqui, com a turma também. São as ocorrências normais da vida, ocorrências normais, mas quando o casal chega nessa idade, de maturidade, de bom senso, de discernimento desenvolvido, se bem que tem muita diferença, nesse período de maturidade alcançado, porque há muitos adultos, que ainda são crianças, e há muitas crianças, que parece que não são adultos, tamanha seriedade, comprometimento, etc. Mas enfim, naquela idade, por volta dos 60 anos, um pouco menos, um pouco mais, em que nós, os adultos, nos sentimos no auge da maturidade, quando nos sentimos no auge do bom senso, do discernimento, olhamos para as décadas que passaram, de aprendizados, de conflitos, de dificuldades, de conquistas, de alegrias, de emoções, e vemos o acúmulo da experiência. Mas aí, o corpo, começa a apresentar os sinais de desgaste, pressão alta, dor no joelho, dificuldade cardíaca, dificuldade de circulação, por uma razão muito simples, nós não somos esse corpo aqui, nós somos uma alma, ocupando um corpo. Corpo que é um produto perecível, não dura para sempre, ele tem tempo de validade. Preparando-nos para o retorno, a nossa condição original, de almas, de espíritos imortais. Todavia, nesse trajeto, que vai do berço ao túmulo, que pode variar em número de décadas, de anos, alguns vão mais cedo, outros ficam mais, mas enfim, nesse período, que parece longo, mas depois que passa, você fala, nossa, como passou lá. Eu tinha 12, daí a pouco 30, 60, 75, 89, meu Deus, passa num laxo. Todavia, aí estão incluídas, bênçãos, lembranças, recordações, emoções, frustrações, desejos, expectativas não alcançadas, etc. Como bem sabemos. Mas ao lado disso tudo, há tesouros que nem sempre paramos para pensar. Já paramos para pensar no que são os dedos da mão, este tesouro que está à nossa disposição, que toca os objetos, com ele, com eles os dedos, ou com elas as mãos, aprendemos a, ensinamos o pensamento a pensar. Desde pequenino, quando descobrimos a mão, e depois a mão se torna um instrumento valoroso. Já paramos para pensar no que é a nossa visão, o olho, enxergar, ver, identificar, admirar, ver, comunicar-se. Mas não é só a visão, esse tesouro visual que nós temos, o sentido visual, alia-se também a um outro tesouro. Um tesouro auditivo. Quantas emoções e informações também não vêm pelos ouvidos. Quanta coisa bonita não ouvimos pela audição. Quantas coisas vêm por aqui. Músicas inesquecíveis. Músicas que ouvimos em determinada época da infância, até que nunca esquecemos. Músicas que nos emocionam, levam às lágrimas. Ouvimos a voz. Somos capazes de identificar alguém no telefone só pelo alô. A gente já sabe quem é. Depois dos 60, aproximadamente, talvez um pouco antes, a depender da voz, a gente fica pensando, quem será que é mesmo? A gente não consegue lembrar de jeito nenhum, antes que a pessoa vá falando. Comigo já está acontecendo isso. me ligam no aniversário. Eu acho que como é que vai? Vai ter bola aí, vai. Vai viajar hoje, vou. Vai ter palestra, muita palestra, muita viagem. Siga, muita palestra. E eu, e eu, quem será que é? E ele fala, e a esposa vai bem? Vai. Os filhos vão bem? Vão. E você, vai bem? A sua família vai bem? Vai. E eu tento pegar alguma dica. E não consigo. Até que o cara fala, meus parabéns, meu amigo. Você liga o telefone, e a esposa pergunta, quem é? Eu falo, não faço ideia. Os colônios já perderam a informação. Dependeram do caso. É muita gente. Tem muito relacionamento. E nem sempre a memória auditiva dá conta. Mas, na maioria das vezes, com a voz inesquecível. A voz de uma criança que nos internece. A voz da mãe, a voz da esposa, a voz do marido, etc. São coisas marcantes, que marcam, que marcaram a nossa infância, que marcam a nossa vida. Mas não é só. Já pararam para pensar no que é a voz? Que instrumento extraordinário que é a voz? Que nos faz a comunicação verbal, desenvolvida, as palavras, através dos milênios. Desenvolvemos mecanismos, criamos os idiomas, aprendemos a nos comunicar pelas palavras verbais e escritas, naturalmente. Mas, a voz, as tonalidades diferentes, o ritmo da voz, a força da voz, a altura da voz, cada pessoa com a sua característica própria. Eu adoro admirar a voz. Todo mundo que fala comigo, saiba, e quando fala comigo, estou me comunicando, estou respondendo a pergunta, estou falando, mas estou prestando atenção na voz, estou admirando a tua voz, porque a voz é um recurso extraordinário, incomparável. Imagine, com a voz nós louvamos, falamos, comunicamos, ensinamos a voz. Mas não é só isso. Já pararam para pensar nos prazeres do paladar? Vocês gostam de caquim? Eu adoro caquim, mas bem vermelho, não aquele que amava a boca. Caquim. Já pararam para pensar no espírito que fez o caquim? Já pararam para pensar nisso? É claro que não foi Deus colocar aqui, faça-se o caquim, o caquim apareceu. Não. O caquim é fruto do desenvolvimento longo, através dos milênios, na natureza, acompanhado por equipes especializadas nessa área de frutas, ou de verduras, ou de flores, ou de plantas, espíritos co-criadores com Deus. Que, utilizando-se do fluido cósmico universal, e Deus deu essa oportunidade da co-criação, permite aos filhos que participam dessa obra. Já pensaram no espírito que criou o perfume do abacaxi? Pense no abacaxi e a gente lembra do cheiro gostoso do abacaxi. Que gostoso. Outro dia falaram de goiaba, incluí na palestra agora, eu não tinha lembrado a goiaba. Porque a goiaba também tem um cheiro delicioso, o doce de goiaba, a goiaba, a fruta, etc. A pera, meu Deus, a maçã, nossa, vai longe. E o perfume das orquídeas, o perfume das rosas, o perfume das flores, tudo também identificado pelo nosso sentido olfativo. O paladar. Gosto de pastel, lembro da lasanha, meu Deus do céu, quanta coisa boa. Que sentimos neste corpo. Para quê? Para sobreviver à máquina orgânica e dar condições para que o corpo habite essa máquina e faça o seu trajeto evolutivo. Por quê? Ao lado das doenças, os cuidados que temos que ter no corpo, ao lado de todas as situações que vivemos na vida, que é este período físico que temos, ao lado das dificuldades, doenças, enfermidades, etc., há também essas alegrias incomparáveis que fazem esse trajeto. E as dificuldades que passamos, seja quais foram, familiares, conflitos interiores, conflitos de relacionamento, doenças, dificuldades profissionais, dificuldades, sejam quais forem, todas elas embutidas nesta experiência de viver, têm um objetivo nobre, amadurecer a alma, tornar a alma experiente. Por quê? Porque não somos o corpo, somos uma alma, ocupando temporariamente um corpo. Se buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto de Allan Kardec, Necessidade da Encarnação, nós vamos verificar a importância da vida física. Porque é nesses embates que a gente tem com os outros e com a gente mesmo que a gente adquire experiência. Pensam vocês que a transição do planeta está entregue a alguém inexperiente que está conduzindo isso que nós não conseguimos enxergar ainda em toda a sua complexidade e abrangência. Como é que vai ser isso? Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, no Brasil, que a gente não enxerga, não consegue entender, aí está confuso. Todavia, é uma necessidade de aprendizado nossa. Porque precisamos desenvolver a cidadania, precisamos aprender a votar, precisamos aprender a escolher, interessar-se pela política como deveríamos interessar. mudar o conceito de votar por interesses. Mas votar por interesses da coletividade, não nos nossos interesses. Estamos numa pátria dividida por partidos. Enquanto deveríamos estar unidos por um ideal, pelo ideal da pátria, então temos que aprender isso. Então temos que passar, sentir uma pele para aprender. Mas isso vale para todas as situações. Todas as situações individuais, inclusive. Se vocês pararem para pensar na diversidade de opiniões, sobre qualquer assunto, qualquer assunto, diversidade de opinião religiosa, diversidade de opinião familiar, de ponto de vista, de entendimento disso ou daquilo, ninguém muda ninguém. A pessoa só vai entender quando sentir na pele a experiência. Em todos os casos e situações, somente sentir na pele é que a pessoa vai entender o processo. Então a vida física tem essa finalidade, amadurecer o espírito, para que ele aprenda, para que ele amadureça. Então se pensarmos na transição do planeta conduzida por Jesus, Jesus não é um marinheiro de primeira viagem, ele é um irmão mais velho, criou o planeta, construiu o planeta e tem experiência para conduzir este processo. E sabe como agir e quando agir. Mas, ele conhece os processos. Nós não. Nós estamos atordoados estamos entregues a uma certa preocupação natural. Nós não temos essa experiência. Mas a experiência de um condutor de transição sabe o que tem que ser feito, em que momento e com quem. Nós vamos ver no final um clipe falando sobre a presença do Cristo em todo este processo. Mas, vamos adentrar a outra palavra agora. Já que demos uma pincelada na vida e claro que esta pincelada caberia inúmeros, suportaria inúmeros outros exemplos da experiência pessoal de cada um de nós. Cada um tem a sua história de vida. Cada um passou por uma experiência diferente. Eu posso ter uma experiência que vocês não têm? Vocês têm experiências que eu não tenho, não tive? Quantas situações se enquadram na vida, na relação familiar, na relação conjugal, na atividade profissional, em tudo, na história de vida desde a infância, etc. Nas tendências, nos gostos, etc. Mas vamos pensar na outra palavra. Só um momentinho. Pararam o carro Hyundai Branco 9455 Hyundai Branco 9455 na casa de uma senhora e ela está pedindo para retirar. Obrigado. Desculpa. Não, vamos lá. É uma ocorrência da vida essa também. Nós podemos, às vezes, não nos dar conta. Isso acontece com todos nós. É uma ocorrência da própria vida. Mas vamos para a outra palavra. Espiritismo. O que é o Espiritismo? Bom, essa palavra também essa pergunta também não é difícil de responder, mas também porque nós estamos tentando viver o Espiritismo. Só que o Espiritismo, nós já temos consciência, ou estamos adquirindo essa consciência, é um tesouro de vastas proporções. Ainda não compreendido por muitas pessoas. O Espiritismo não foi inventado por Allan Kardec. Ele não é fruto da imaginação criativa de um homem. não. O professor Hipólito Leão de Design Vai interessou-se pelos fenômenos produzidos por aqueles que a si mesmo se denominaram de Espíritos. Que fenômenos? Começou a movimentação de objetos. É uma história longa, não é o objetivo da palestra. Mas, desta observação dos fatos, que fatos? Os fatos da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos Espíritos. Allan Kardec se interessou e aprofundou o estudo. e depois de utilizar o método científico da observação, organizou um corpo doutrinário apresentando-nos o livro dos Espíritos, que contém as bases fundamentais do Espiritismo desdobrado nas demais obras que deu origem aos Espíritas que, por sua vez, fundaram instituições como esta aqui. Mas Allan Kardec não inventou, não é fruto da imaginação de Allan Kardec. Ele apenas teve o papel extraordinário de coordenar e organizar os ensinos. Por isso, codificador, organizou os ensinos. Mas, o grande detalhe é que o Espiritismo foi organizado a partir dessa observação de Kardec. Mas o Espiritismo explica a própria vida. Porque o Espiritismo nasceu, a palavra Espiritismo nasceu, ou o conteúdo doutrinário do Espiritismo nasceu dos próprios fatos da vida, das leis que regem a vida. Para entender isso, nós não podemos ficar na superficialidade do Espiritismo. O Espiritismo é muito mais do que palestra. O Espiritismo é muito mais do que passe. O Espiritismo é muito mais do que a água fritificada. O Espiritismo é muito mais do que conversar com Espíritos. O Espiritismo é uma proposta de renovação moral. Para isso, ele desenvolve, inspira o desenvolvimento de uma série de atividades que os centros se movimentam para que ele seja conhecido, aprofundado no seu conteúdo. Para isso, é importante que nós saibamos quais são os seus princípios fundamentais. Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos Espíritos, tudo isso embasados no Evangelho do Cristo. Porque se tirarmos o Cristo do Espiritismo, o Espiritismo será uma bela teoria, muito racional, explica muita coisa, mas o que nós perdemos é a essência, perdemos o perfume, perdemos o gosto. é justamente a presença do Evangelho que dá beleza e gosto ao Espiritismo. Mas esses princípios fundamentais, eles são os alicerces do Espiritismo. Allan Kardec publicou em O Livro dos Espíritos as bases fundamentais que nós vamos conhecer através dos princípios que tem um desdobramento inesgotável. Publicou Orcas Complementares e publicou a Revista Espírita, que era uma publicação mensal onde ele estudava os casos que lhe surgiam, respondia perguntas que ele fazia, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era a pena no dia inteiro, o senhor não dormia, publicava a Revista Mensal, mandava para vários países, respondia uma vasta correspondência do dúvidas, questionamentos, apoio, discordância, ataques pessoais contra ele, contra a doutrina, agradecimentos a ele, etc. Responder a artigos da imprensa europeia da época contra e a favor do Espiritismo, construir toda uma estrutura de orientação para o futuro, trabalho gigantesco. e na Revista Espírita ele publicou fatos que ele observava que chegavam até ele, vou contar três para vocês bem rapidinho porque vale a pena. Num dos fascículos da Revista Espírita, Allan Kardec publica uma entrevista que ele fez com Vicente de Paulo. Já imaginaram entrevistar Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, esse nome expressivo da Igreja Católica que inspirou o surgimento das irmandades de Vicente de Paulo, pois Allan Kardec publica a entrevista lá na Revista Espírita. Em outra ocasião, Allan Kardec entrevistou um espírito glutão, era um espírito apegado, ele não era mau, ele era inferior, ele tinha saudade de comida. Ele tinha saudade. Que comida, a gente come aqui, lá não precisa. Só que a gente chega lá condicionado, porque aqui tem o café da manhã, tem o cafezinho das dez, tem o almoço, tem o café das duas horas, tem o lanchinho das quatro, o jantar das nove, e depois tem o leite antes de dormir, com a bolacha, não é assim? Dá quase uma média de seis a sete refeições por dia. Então a gente chega lá e a gente sente falta. Que hora vai vir o café? Não vai ter café. Que hora vai vir o café? Que hora vai ser o almoço? Vai ter. Vem um copinho de água assim correspondente, tem um churrasco, que a gente toma e fica bem. Mas, tudo isso é um pronto para ir. Mas, o Allan Kardec recebeu um espírito que sentia falta de comida. Ele se assaltado e se apresentou lá e disse para o Allan Kardec que na hora do almoço ele ia nas casas, na hora do almoço, e nos restaurantes para sentir o cheiro daquele frango com batata que subia, sabe aquele carne de batata com frango na panela de pressão aquela salada de ovo, aquela coisa maravilhosa e ia chegar. Allan Kardec explicou para ele que ele não precisa mais comer, que isso vai passar, tem um condicionamento psicológico, mas ele vai se desprender disso logo. Ele pode falar tudo e despedir o despedido. Onde você vai? Eu vou procurar uma janta. que ele vai se despedir. Mas está cheio desse até hoje, né? Está cheio desse até hoje. É que a gente acostuma, o corpo acostuma. Mas não rola uma adaptação? Hã? Não rola uma adaptação? Não rola, é claro. Por isso que eu brinquei com o copo de água que eu comecei para fazer um churrasco. Isso é uma brincadeira, é claro. Mas no começo, nas primeiras horas, nos primeiros dias, eles trazem lá uma corçãozinha, um suquinho para saciar essa sensação de fome. Porque a fome, a comida, é uma necessidade do corpo. O espírito não precisa comer. Não precisa comer. Nem dormir precisa. Eu tenho hora que falo que pena que ele dorme tanta coisa fazer. Mas tem que dormir porque o corpo não aguenta. Lá não precisa dormir. Não precisa comer lá. Mas isso depois que a gente se libertar dos condicionamentos. Porque os condicionamentos, em princípio, no começo, permanecem com a gente. No começo. Então o espírito tinha saudade de comida. Mas, por outro lado, Allan Kardec publicou também uma entrevista muito interessante na revista Espírita. Ele entrevistou um espírito perfumista. Um espírito especialista em perfumes. Mas esse era o espírito elevado. Intelectualmente e moralmente. Porque aqui na Terra a gente se especializa. Nós temos aí os mestrados, os cursos de pós-graduação, pós-doutorados, etc. As pessoas se especializam. Outro dia, numa cidade, em São Carlos, que eu fui fazer palestra, e a pessoa que me levou para almoçar, ela... Nossa, quanta coisa de comida que eu falei hoje. A pessoa que me levou para almoçar, ela era uma especialista em peixes. Peixe de água doce, peixe de água salgada, sabia tudo de peixe. E eu aproveitei, fiquei entusiasmado, fiz um monte de perguntas para ela. Eu não gosto de pescar, eu gosto de peixe para comer, né? Então eu fiz um monte de perguntas para ela. No mundo dos espíritos não é diferente. Os espíritos se especializam também. Então, como eu disse, do espírito que criou o caqui, ou das equipes que criaram o caqui, que desenvolveram o perfume das flores, o perfume, etc. Acompanham o desenvolvimento, assim como há espíritos responsáveis pelos animais, pelos pássaros, etc. Pelos fenômenos da natureza, há equipes responsáveis que colaboram com a obra divina, obedecendo as leis do Criador. Mas esse espírito, então, ele era especialista em produzir perfumes. Sabe o que ele fazia? Contou o Espanha Kardec. Ele ia nos hospitais e nas cadeias e procurava nos quartos dos hospitais e nas celas das penitenciárias a criatura encarnada mais abatida que ali tivesse. A criatura mais entrega, o inconformismo, desanimada, eu vou morrer, eu não quero mais a mim de nada, eu estou chateado, eu estou abatido, eu não tenho mais perspectiva, eu não vou apobrecer na cadeia, aquela pessoa que está no fundo do poço do ânimo. Aí, com a sua capacidade de espírito experimentado, vou usar você de compaixão. ele colocava a mão na cabeça e vasculhava na história do espírito encarnado um perfume que houvesse na memória desta encarnação ou de anteriores. Um perfume que fosse capaz de mudar o ânimo do doente ou do preso. Um perfume que deu alegria na sua história do espírito. Aí ele saia dali e ia procurar o perfume ou produzir o perfume. Podia ser o perfume da mãe, da professora, da noiva, da namorada, de uma fazenda, de um animal, de uma flor. Um perfume que quando a pessoa lembrasse daquele perfume, todo o seu ânimo se alteraria. Eu, de vez em quando, entra pela minha metade, eu me lembro o cheiro do papel pardo que a minha professora de primeira série nos meus sete anos encaparam os cadernos. Naquele tempo, os pais compravam os cadernos, comprava, lembra disso? Comprava a folha de papel pardo, a professora levava para casa e trazia o caderno encapadinho de cada aluno. E aquele cheiro de papel pardo que dizem, quando me vem a lembrança eu volto para a sala de áudio. Assim como, quando eu era criança, morei em frente ao cinema e toda vez que ia começar o filme tocava o tema de Lara. Agora, toda vez que eu ouço o tema de Lara, volto a minha infância a lembrar daquela época de brincadeiras aos cinco ou sete anos de idade. Então, esse espírito ia produzir o perfume. Na nossa linguagem, ele embalava fluidicamente o perfume e trazia o perfume para a cela ou para o quarto. O perfume entrava pelas grades ou pela janela e inundava o quarto. Aquele perfume. E aquele doente ou aquele preso inalava aquele cheiro, acionava os seus neurônios, suas memórias, testa ou de outra encarnação, não importa. Por isso que existem lembranças que a gente não consegue explicar. São registros de outras existências. E o espírito fica felicíssimo de lembrar da mãe, da noiva, da flor, da paisagem, do pássaro, etc. Quando ele ficava felicíssimo, as barreiras do inconformismo ou da revolta, da rebeldia, da tristeza, do desanho, criam uma verdadeira armadura em volta da gente. E isso impede a ação dos bons espíritos. É como quando a gente vai tomar paz. Se você vai tomar paz, revoltado, rebelde, indignado, eu não quero tomar paz com risco, eu quero tomar paz com aquele, não é com risco, eu quero tomar com ela. Quando você vai tomar paz com esses pensamentos, a hora que eu sair desse passe, eu vou encontrar aquele seu jeito, eu vou macetar a cabeça dele, o passe nem entra em você, ele cai do lado assim. Como se você tivesse uma sombrinha, os fluidos cortam do lado. Então, a hora que essas lembranças felizes vinham à memória, derrubavam as barreiras fluídicas e os espíritos atuavam anonimamente, ajudavam anonimamente aquele espírito. Então, esses são fatos da vida que nós vamos aprendendo, que nós vamos entendendo o mecanismo, porque o espiritismo, nós podemos, inclusive, fazer essa afirmação aqui. Nós podemos fazer, vamos ver se muda, se não mudar, a gente vai... Podemos fazer essas duas afirmações sem medo de errar. Vida é espiritismo. Claro que é. O espiritismo explica a vida, explica as razões da vida. Quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que a diversidade? Qual a finalidade de viver? Mas, ao mesmo tempo, o espiritismo é vida. Quem estuda o espiritismo, sabiam vocês que estudo do espiritismo é altamente terapêutico, faz bem para a saúde? Porque estudar o espiritismo significa valorizar a vida, aprender a agradecer, gratidão, alegria, motivação, entusiasmo, porque você passa a entender a vida. pule seus olhos nos livros de Allan Kardec para fazerem descobertas extraordinárias. Leão Deni e Vône do Amaral Pereira, o próprio codificador, são citações e raciocínios extraordinários. experimentem ler novamente a introdução do livro dos Espíritos. Quanto tempo faz que você não leu a introdução? Outro dia eu fui ler, eu fiquei encantado por ler a introdução, porque conforme a gente vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente enxerga hoje com outros olhos. Que lucidez de Allan Kardec! Tanta lucidez que o fez afirmar se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado nesse ponto, abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. E está acontecendo o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais a ciência comprova que o Espiritismo sempre ensinou. Então, quem compreende o Espiritismo, lê os seus fundamentos, procura se esforçar para vivê-los, porque nenhum de nós aqui é sinônimo, santidade, todos somos aprendizes, mas esse esforço de vivência dá saúde, dá alegria, dá entusiasmo. E a gente vê essa depressão, vê essa tristeza, vê essa acomodação, vê essa indiferença. Eu vivi uma experiência muito linda no dia de ontem. Eu fui convidado pelo SESI para fazer uma palestra sobre edição de livro. Como eu sou autor de livro, então eles me convidaram, eu sou muito conhecido no Armatão, para falar para adolescentes sobre o processo de elaboração de um livro. Eu fui lá, conversei, muito descontraí, eles ao risalho, também dou, brinquei com eles, foi muito bem. Foi uma experiência muito especial. Então, falamos com os adolescentes, fizeram muitas perguntas, etc. Depois, o coordenador que me apresentou lá, da biblioteca do SESI, lá em Matão, pediu se eu poderia falar com os pequenininhos. Eu pensei comigo, me dizer, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho experiência didática com criança, minha experiência de exposição espírita é com adultos. Mas vamos lá, né? Estava lá. Aí fiquei na sala, de repente, e entra um exército de crianças entre seis e oito anos. Que coisa linda, gente! Que experiência emocionante! Aquelas crianças com aqueles olhares vivos, aqueles olhares de esperança, brilhantes. Quando falaram que eu era escritor, ficaram tudo assim, como se o escritor fossem grandes coisas, ficaram tudo assim. E aí começaram a pedir autógrafo, vinha com os pedacinhos de papel, assim, tudo assim. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Pois isso é vida! E ali está a explicação, quem são essas crianças de 607 anos, senão espíritos como nós, que estão agora voltando e vivendo na idade infantil do corpo, mas são espíritos adultos, são espíritos velhos, são espíritos experimentados, mas vivendo a fase da inocência, vivendo a fase da pureza, da infância, tão necessária para todos nós. Estágio que breve nós voltaremos, porque brevemente seremos crianças outra vez. Não sei se vamos desencarnar essa noite, se vai ser daqui 10 dias, se vai ser daqui 50 anos, mas todos nós voltaremos a habitar um corpinho de criança, porque esse corpo que nós estamos usando agora não vai durar para sempre. Nós não somos esse corpo. Nós somos muito mais do que esse corpo. E isso encanta pensar. Então, quando pensamos em vida, alguém poderia perguntar assim, poderia surgir assim um pensamento, mas como é que Deus criou a vida? Nós não sabemos como é que Deus criou a vida. Escapa a nossa capacidade no estágio em que estamos. Nós somos seres muito limitados e temos que aceitar isso. Temos que entender que nós somos crianças espirituais ainda. Não sabemos. Mas vamos usar uma linguagem vulgar e comparativa. Deus diz assim, soprou. Mas Deus não sopra. Deus não tem bico. Deus não tem pulmão. Porque essa configuração aqui, cabeça, membros e troco, é uma necessidade do estágio que nós estamos. Deus não é um homem nem mulher. Não tem corpo, não é velho, não usa legada, não tem barba comprida, nem está sentado em uma poltrona vermelha com um tapetão na frente dele. Não. O nosso vocabulário é tão miserável que nós não temos uma palavra para definir o Criador. E vejam, é tão pobre a nossa linguagem que nós adaptamos Deus aos homens, ao gênero masculino. O Pai, o Criador, Ele, Deus. Mas Deus não é homem, não é masculino. Não tem qualquer palavra. Então, os Espíritos, para que a gente pudesse entender, eles disseram, é a inteligência suprema. Quer dizer, é a maior das inteligências. Causa de todas as coisas. e falaram lá, não adianta vocês ir além disso, vocês não vão achar isso aí. É um labirinto sem fio. Nós aqui estamos, somos pequenos ainda para entender Deus. Mas Deus é, acima de tudo, amor, sabedoria e justiça. Allan Kardec, depois que apresenta esta resposta dos Espíritos à pergunta 1, ele desdobra-se e apresenta-nos os atributos de Deus. Deus é eterno. sempre existiu. Se Deus tivesse sido criado, ele não seria Deus. Se ele tivesse aparecido do nada, o que ia aparecer do nada, o nada não existe. Aqui nesse ambiente, nem tudo que está aqui, os nossos olhos veem. Mas existe. Nós não vemos onda de celular, não vemos onda de rádio AM, FM, não vemos onda de TV aberta e fechada, não vemos onda do Netflix, não vemos vírus, não vemos matéria, não vemos o ar. No entanto, existe. Então, o nada não existe, Deus sempre existiu. Ele é o Criador, estabeleceu as suas leis. Deus é único. Não há mais que um Deus. Não temos que falar, Deus trovão, Deus chuva, Deus lua, Deus som. Não. Deus é único. Deus é homem presente. Está presente em tudo que criou. Já pensou? Aí entra outro problema da nossa limitação intelectual. Porque a gente fala que Deus é infinito. E é mesmo. Mas, o que é o infinito? Na nossa miserável compreensão, por mais que a gente jogue o pensamento para frente, para os lados, para trás, nós temos um universo conhecido, que a astronomia estuda. Mas os cientistas falam universo paralelo. E agora inventaram uma tal de minhoca que sai do universo e não sabe para onde vai. Já viram falar isso? É uma minhoca que sai lá, que não sabe para onde vai. Porque eles dizem que são outros universos. E Deus é onipresente em tudo. Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipotente, pode tudo. E aí a gente fala assim, mas o que aconteceu com Deus? Está dormindo, tem um cochilo, olha o Brasil, como é que está? Deus não tem nada com isso. Nós desconcertamos, nós vamos ter que consertar. E não é só o Brasil. O mundo, não é só o Brasil, é todas as coisas. E Deus deixa a gente bater a cara, deixa a gente tropeçar, cair, desconjuntar o joelho, sofrer, que é para a gente aprender e ter o mérito da felicidade que nos aguarda lá adiante. Deus é imaterial. Não se compara com nada que é material. Nada. Deus é imaterial. Deus é imutável. Deus não muda. As suas leis são perenes. Criou o universo? Mas, além do nosso, nós temos o conhecido, fora os que a gente não conhece. Criou as leis, criou a matéria, criou o princípio espiritual e governa. O fato de ser imutável não significa que Deus está com uma rotina. Deus, o que eu vou fazer agora? Não. É imutável porque é perene, é equilibrado. Não é que nem a gente aqui no Brasil que muda a lei para adaptar interesse. Deus não muda nunca, mas é, ele acompanha as suas leis, o equilíbrio, acompanha o cumprimento. Por isso, Allan Kardec, em A Gênese, obra que está completando 150 anos, completou esse ano, Allan Kardec tem um capítulo específico, capítulo 2, Deus. Onde ele desdobra esse assunto de forma extraordinária? E ele vai dizer lá, em determinado item, a providência divina, em outras palavras, pode ser entendida as providências de Deus, abrangem todas as criaturas, em outras palavras, duas ou duas minhas, ponto. Não fala criaturas racionais. A borboleta é uma criatura de Deus. O pássaro, o tartarugo, o elefante, o burro, o cavalo, a vaca, o pernelongo, a ratazana, são criaturas de Deus. E Deus não criou o Orson, ou criou cada um de vocês, como somos hoje. Deus criou um princípio espiritual. Esse princípio vai evoluir e passar pelo reino mineral, vegetal, animal, ou mineral, onde nós estamos. Vocês vejam que a gente já progrediu muito. E o próximo passo é a angelitude. Vamos virar anjo. Mas não é de asa, não. As asas são fruto da imaginação humana para tentar explicar esses seres que apareciam do nada assim e volitavam, não caíam. Como é que ele fica lá em cima? O anjo Gabriel apareceu para Maria, bendita sois, volta entre as mulheres, e volitavam. Então inventaram a asa. Mas não é asa, não existe asa. Anjo é no sentido de identificação com as propostas de Deus. E quando Deus criou a vida, que é uma figura de linguagem, André Luiz tem uma expressão engraçada e muito própria, ele fala que o álito de Deus, mas Deus não tem álito, Ele não escova dentro, não passa com o dental, não escova língua, não tem infecção, está na cal, mas é uma linguagem figurativa. Quando Deus criou a vida, Ele imprimiu as suas leis na vida. Entre elas, o instinto, que faz o progresso da inteligência, que por sua vez desenvolve o sentimento. E nós agora somos capazes de pensar no reino ominal, vivemos diversas existências de uma única vida para evoluir, para aprender. Cada hora com uma personalidade, cada hora em um local, num sexo diferente, num planeta diferente, numa época diferente, tudo para desenvolver experiências de aprendizado. Então, quando Deus criou a vida, Ele imprimiu as suas leis. Por isso, quando a gente abre a porta e a baratinha corre, porque a gente fala que a providência de Deus são os cuidados de Deus para com as suas criaturas, não é que Deus chegou na baratinha, corre baratinha que vão pisar em cima. Quando o galo canta, se bem que os galos estão meio desregulados atualmente, mas quando o galo canta, não é Deus que chegou no ouvido do galo e o galo falou canta galo, está na hora. Não, isso está no instinto da espécie. Tudo isso para desenvolver a inteligência, o sentimento. Veja o cachorro, o cachorro já demonstra carinho com o dono, o cachorro guarda lembranças do dono. Quando eu saio de casa, a cachorrinha clica lá em casa e não come. eu só come quando eu volto porque eu saio de comer. Se eu fico três, quatro dias em uma hora eu não come. É uma coisa impressionante. Quem assistiu o filme da Sempre ao seu lado, aquele filme que faz a gente chorar do começo ao fim, é aquele filmagem daquele caso real do Japão, né? Então, no cachorro já está... Isso não quer dizer que fomos cachorros, que fomos vacas, que fomos pernilô, é que nesses reinos está formando a alma que depois chega no reino racional e aí sim assume a própria responsabilidade. Isso abre uma perspectiva imensa, né? Porque, por que cachorro tem câncer? Por que cachorro sofre? Por que bicho sofre? Então, é outro assunto. Mas tudo isso faz parte da vida, esta vida abundante. Então, vida é espiritismo, porque o espiritismo explica a vida e a sua vez. Espiritismo é vida porque nos motiva a andar direito, a respeitar a própria vida para não sofrer. A gente sofre, muitos sofrimentos poderiam ser evitados se a gente não fosse rebelde, irritado, nervoso, ansioso, etc. Se a gente respeitasse a vida, a vida seria diferente. Mas é um aprendizado para todos nós. Quem sou eu que fala isso? Que autoridade tem eu que falar isso? Nenhuma, estou aprendendo também. Falo antes para os meus próprios ouvidos. Mas essa palestra nasceu eu tenho vários temas, eu faço bastante palestra há muito tempo, mas essa palestra, porque sempre que eu estou fazendo uma palestra, essa aqui faz tempo que eu estou fazendo, faz uns seis meses, e ela tem me dado muitas alegrias. Cada lugar é de um jeito, cada lugar é de um jeito. mas ela nasceu em função de alguns livros que não são meus. Por exemplo, este livro aqui. Deixa eu usar um. Este livro aqui, Abrigo. Este livro, o próprio nome diz, Abrigo, significando no ensinamento do grande Emmanuel, o abrigo que representa o Espiritismo e o Evangelho para as nossas vidas. é um livro fino, é um livro de poucas páginas, capítulos compactos, curtos, mas com a sabedoria do grande Emmanuel. Quando eu li esse livro, fiquei pensando na grandeza do Espiritismo a nosso favor. E ele vem acompanhado, é um kit, não vem de separado, dessa outra ternura aqui. preces e orações com Chico Xavier. São preces psicografadas por Chico, só tem duas dele, as demais são psicografadas. Extraídas de Emmanuel e André Luiz. O que a editora fez? Juntou os dois. Isso é o que tem que ter o maior sucesso. Tem sucesso em vários grupos do livro, porque é um kit, vem os dois juntos. Mas, como isso fala do abrigo do que é o Espiritismo do Evangelho em nossas vidas, este livro é inspirador, fala do sermão do monte. Nós adotamos esse livro do Evangelho do Lar graças ao conteúdo estimulador, vem lá o texto completo do Sermão da Montanha, comentado por diversos autores. Eu também estou no livro, faço parte do livro. Mas são vários autores comentando o Sermão da Montanha, esse tesouro moral apresentado por Jesus na humanidade. E também este, que é do Joaquim Bueno, que é de Limeira, o Joaquim é um autor novo, e vou contar para vocês uma experiência muito interessante que eu vivi. Eu fui falar em Limeira e a pessoa que foi me buscar no hotel, eu tinha o endereço do hotel, me hospedei, aí a pessoa foi me buscar lá. É o Joaquim, mas não conhecia o Joaquim. Aí, no carro, conversa vai, conversa vem, conversa vai, ele falou que também fazia umas palestrinhas lá no centro, no centro que ele foi conhecido. Você não quer falar em Matão? Ah, será que eu vou? Ah, vai, por que não? E convidei ele para falar em Matão, fiquei encantado com o Joaquim. como ele fala no Evangelho, que pureza de coração, que simplicidade, que humildade para falar no Evangelho. Aí eu propus, o Joaquim, vamos escrever um livro junto? Ele topou. Eu falei, eu escrevo o capítulo ímpar, você escreve o par, depois outro ímpar, outro par, por quê? Qual foi o meu desejo? Torná-lo conhecido, porque não tinha nem um livro. Aquele tesouro não podia ficar escondido? Falei, vamos fazer um livro junto? Aí eu apresentei para a editora o livro conjunto a quatro mãos, eu e o Joaquim. Passou um tempo, a editora me chamou, Orson, uma coisa para falar para você, pode falar, você não vai ficar chateado? Falei, não, nós gostamos tanto do Joaquim, você não faz questão de sair do livro e deixar só o livro? Falei, não, pode tirar, graças a Deus, que coisa maravilhosa ouvir isso. Os textos que você fez, a gente publica futuramente, deixa a gente publicar só o livro dele. E eu adorei essa ocorrência, né? Aí ele aumentou o livro e apresentou essa joia que eu também tenho a ser para vocês hoje. A gente tem que divulgar essas coisas e sabe muita coisa, né? Mas, também, inspirado por essa joia aqui. O Cláudio Bueno é de Osasco e esse Cláudio leu todas as obras do grande escritor brasileiro Humberto de Campos, que foi um fenômeno nacional da literatura na década de 30. Ele impactou o Brasil com seus textos. Humberto de Campos viveu uma infância de muita pobreza, passou fome na juventude, órfão, foi uma vida sofrida. E depois, alcançou a fama e a riqueza com a Academia Brasileira de Letras. Você tem uma cadeira lá e os seus artigos eram publicados em vários jornais do país. Ele era ansiosamente aguardado. O pessoal pagava, os jornais pagavam para ele produzir tais artigos. E ele tinha uma grande versatilidade, muito inteligente, um gênio intelectual. E o Cláudio leu todas as obras do Humberto encarnado. Tem mais de 20 livros. Mas o Humberto desencarnado, que chegou a ironizar Chico Xavier, três meses depois estava escrevendo pelo Chico. aí provocou o segundo impacto no Brasil com as obras do Espírito Humberto de Campos que depois passou a assinar em mão X que a viúva processou querendo direitos autorais. É uma longa história, bonita história. Então, o Cláudio leu toda a obra do Espírito encarnado e toda a obra do Espírito desencarnado e fez uma obra deliciosa contando as experiências de Humberto de Campos encarnado e Humberto de Campos desencarnado. Esses são livros de outros autores. Eu, como foi dito aqui na apresentação, eu tenho 21 livros, vários estão esgotados, mas eu trouxe três aí. O primeiro é da morte. Não sei se vocês têm medo da morte aqui em Batuba, mas a morte é um problema do cérebro aí. Eu vou ensinar um truque para vocês não terem medo da morte. Amanhã, quinta-feira, todo mundo tem o seu horário de despertar. Normalmente, a gente usa o celular para o despertador. Um tempo, a gente usava aquele relógio redondo e... Agora não. Agora você tem o celular, você escolhe a musiquinha, pode ser uma musiquinha baixa, que vai erguendo, pode ser uma música suave, pode ser uma música forte. Lá em casa, eu dou risada, porque o despertador é uma mulher e a sua vizinha, é uma coisa bem suave. O meu parece um exército que está entrando na pasta. Então, cada um tem o seu horário. amanhã, no horário que vocês colocarem, eu não sei se cada um tem o seu horário para despertar. Vocês colocaram o celular, chegou na hora que você programou para ele despertar, quando tocar o celular, você for tentar desligar ele e a mão passar no meio, percebendo? Vai tentar desligar e a mão passa no meio. mas pode ser que você esteja sonhando. O celular tocou, você estava num sono profundo, sonhando, e o celular parou, depois está a sonequinha daí cinco minutos. O celular parou, você não conseguiu desligar. Pode ser que você já sonhe, você não tentou de verdade. quando tocou novamente no sonequinha, você vai e depois acontece de novo. Faça o segundo teste. Sente na câmera. Tente pôr a sandália e o chinelo. se o pé passava, a sandália ficava, o chinelo ficava, alguma coisa está diferente. Mas não se preocupe, tem ainda uma terceira alternativa. Fala no banheiro. Calma. É simples que eu vou falar. Olhe no espelho. Se você não se vê no espelho, calma, ainda não. Tem uma outra alternativa. Volte para o quarto. Cadê eu? Não estou lá. Volta para o quarto. Você vê o corpo deitado. Você está de pé. Aquele corpo é você mesmo. Está com o mesmo pijama. Cara, 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 cara. Sou eu mesmo. E não se preocupe. Pode ser que você esteja no fenômeno de desdobramento do perispírito. Porque quando a gente dorme, o espírito desliga-se parcialmente do corpo e pode fazer as cursuras noturnas. Tem gente que não consegue sair do quarto. Tem outros que vão para a sala, recebe visitantes habituais. Tem outros que vão cursar universidades. E tem outros que vão fazer coisa que durante o dia não tem o horário de fazer. Vai de noite. Então, pode ser que vocês estejam num desdobramento do perispírito. Todavia, se você prestar bastante atenção e a bobota estiver na cabeceira, na cama, e o avô é vovó. Você já morreu. E você também, meu filho. Aí, pode ir que... Tem muita gente por aí que eu conto essa história que diz que nunca mais vai usar chinelo na beira da vida. Por quê? O espiritismo matou a morte. A morte não existe. São os seres imortais. A morte é um fenômeno natural, biológico da própria vida. Nós não somos esse corpo aqui. Vocês conhecem o Ismael Batista? Já ouviram falar disso? Não? O Ismael é de Guaxupé, um grande amigo, espírita, palestrante. Eu não sei se ele esteve em Ubatuba, eu acho que não. Muito conhecido, vazia em Guaxupé, o encontro, Chico Xavier. Somos amigos há muito tempo. E o Ismael teve um processo de câncer e desencarnou em seis meses. Foi um processo muito dolorido, ele sofreu bastante. Para ele foi bom que foi, porque ele estava sofrendo bastante. Para nós foi uma dor muito intensa, a gente gosta muito dele, etc. Mas foi alguém que partiu, apesar do sofrimento físico, com serenidade. Porque o Ismael distribuiu e semeou no coração de muita gente. Todo mundo gostava dele. Semeou gratidão, semeou alegria, entusiasmo. Todo mundo ia baixo o pé, não era por causa do encontro, ia por causa dele. Para estar com ele. Então a nossa vida, ela é marcada por esses episódios. E esse livro nós fizemos com o objetivo de tirar o medo da morte. Nós contamos aqui onze casos de morte que nós presenciamos, ou ficamos sabendo, chegou até nós. Eu tive algumas pessoas que morreram nos meus braços. Como vocês viram, eu não morri, eu contei a história, ainda estou aqui. Mas o objetivo foi contar histórias que relacionassem com a morte, justamente para desmistificar essa história de morte. Esse aqui é um sacerdote espírita. Alguém aqui já leu Memórias do Pátio Germano? Já. Levanta a mão, quem leu Memórias do Pátio Germano? Pouquíssimas pessoas, né? O Memórias do Pátio Germano é um dos mais importantes livros publicados na história. E ela conta as experiências de um padre que viveu um século antes de Kardec. E era um padre médio, um século antes, 1700. E era um padre médio que via os espíritos, ouvia os espíritos, falava abertamente de reencarnação, causa e efeito, etc. E ele vai contar no livro as suas experiências de padre e de homem. Ele amou uma mulher sem nunca tocar nela, porque ele era padre, não abandonou o dever sacerdotal. Por outro lado, ele conta no livro as compreensões que ele ouvia. Os dramas são os mesmos da atualidade. E as orientações firmes que ele dava. Eu li esse livro muitas vezes. Fiz muita palestra dele e acabei fazendo o meu próprio livro um sacerdote espírita. Espírita por causa da conduta, da perfeita identificação com o homem de bem que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Preservamos a ordem e os títulos dos capítulos e retiramos a essência da história de cada capítulo. O livro original tem o prefácio de 1900. Três editoras publicam ele do Brasil. Então, é um dos mais importantes livros já publicados na história da humanidade. Ele não foi psicografado, foi psicofonado e Amália Domingos Soler que tem uma grande capacidade textual transformou os relatos do padre em texto romanciado. E, finalmente, o Diante da Vida com Chico Xavier justamente por causa do tema Vida e Espiritismo o que diria o Chico? Nós comentamos variadas respostas que o Chico deu em 50 anos de entrevistas menos o pinga-fogo para a imprensa espírita ou não espírita. Nós tiramos ou pinçamos algumas respostas para fazer um link contra a trinestria. Muito bem. Eu quero agradecer imensamente a vocês, mas quero fazer um convite. Nós falamos aqui no começo que vimos de Matão, a terra onde elaborou Caio Barchutio. E Caio Barchutio, se estivesse encarnado entre nós, iria completar este ano 150 anos de nascimento. Ainda bem que ninguém fica com 150 anos, por isso que a lei é sábia, a lei da vida é sábia, por isso que a vida tem um propósito. Mas se ele estivesse encarnado, iria completar 150 anos. E nós vamos comemorar lá em grande estilo os 150 anos de Caio Barchutio. é um evento grande, é a oitava edição, esse evento já existe, mas esse ano com foco especial na personalidade de Caio Barchutio. E eu gostaria de convidá-los, apesar da distância, de vocês pensarem na hipótese de irem participar de uma caravana. Pensem-se a esse evento. É um evento grande de mil pessoas, não é só palestra, várias coisas acontecem. E o dono do hotel, é uma pernoite só, o dono do hotel, o Espita, já vou botar livro lá embaixo, tá? É um hotel bom. Então eu quero mostrar para vocês o clipe em que estimulamos isso. O jornal que aí está, que vocês viram, que vocês receberam, aliás, quem não recebeu o jornal tem mais exemplares. Se tiveram outras casas aqui presentes e queiram levar exemplares, nós temos mais aí. Mas, o que queremos destacar é que o Instituto Caio Barchutio, para onde vai a receita dos livros que vendemos, a receita dos livros é destinada à produção popular. O jornal é editado com recurso também dos livros. Mas, eu quero apresentar para vocês o clipe institucional oficial de convite. o som está ligado. O som está ligado. O que está passando? O que está ligado? O Mário vai vir aqui. O Mário, o Mário, o Mário, o Mário acerta aí. Não se tope, não se tope. Você vai fechar. Você conectou o som? O vídeo. Precisa aumentar. Ah, só aumentar o som. Não se tope. Ele começa a novo. Não se tope. Olha lá. Só se você voltar. Volta bem. Ah, entendeu? É isso. Eu acho que você volta. Volta no começo. Depois, volta. Bate no quadradinho e ele volta no começo. Não, aqui. Não se tope. Isso. Agora vai para ele. Isso. É isso. É isso. O gigante, bandeirante, o cheiro, o lutador, vai dos pobres, cai baixo de Deus, espírito do amor. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz Na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação Caivar seu empenho valeu Com você o Espiritismo cresceu No rádio, revista e jornal O editor se tornou imoral Que pena que me lança, que referência no pedal Será que é um cabo ou é um programa? Será que é um cabo? Será que é um cabo? A gravação, lembra? A gravação, ela volta boa E para encerrar, falando do Cristo Se tiver ruim o som, eu nem vou reproduzir Mas vamos tentar De repente o outro está bom Vai que o outro está bom, a gente perde a oportunidade Vamos ver, se não estiver bom, a gente para Vejam a preciosidade Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal Dessa emoção Isso aqui é o Edgar Miquel Ele vai nos dar uma visão muito importante Aqui lá é o Tato, os dois são bons Você não colocou a Jesus 23 à toa Não, não coloquei à toa É um número muito bacana Quer conversar, Edgar? Tenta definir o que é, quem é É legal, né? É um cara muito boa Deixa eu falar, Edgar As informações dos espíritos nos dizem que Jesus é o governador da terra É, claro Mas nós podemos enxergá-los de muitas formas E cada um vai também escolher Um dos tipos de relacionamento que eu entendo que exista É também com esse tal de Jesus, né? Sim Como é que a gente se relaciona com Ele? Ele que foi designado pelo Pai Como irmão mais velho Para ser guia e mestre De todos nós Cuida de nós Ele que preparou esse ambiente Absolutamente especial Chamado Terra Para que nós tivéssemos as ideais condições de crescimento Para muitos de nós Ele não é ninguém Ele não é importante E isso não abala o imenso amor que ele tem por nós Às vezes Eu me pego pensando E espantado Em pensar que existe alguém Nesse mundo Que cuida de nós Há milhões de anos Já sabendo do que necessitaríamos Milhões de anos antes Antes da Terra sequer existir Preparando Preparando Este ninho Esta casa Este lar Para que cada um de nós Fosse feliz Dentro do possível Aqui Faz um trabalho Absolutamente impossível De a gente imaginar como é Mas que tem por nós Um amor Que ele Expressou Quando ele esteve aqui fisicamente Aceitando Os nossos desesperos Ali no meio da multidão Onde estávamos Quase que exclusivamente preocupados Com a dor do braço Da perna Do olho Da letra E ele Sem nunca Reclamar Incansavelmente Sem dormir E comer Muitas vezes Durante muitas horas Para a maioria de nós Curou as nossas feridas E certamente Devia pensar Às vezes Eu pondero Te encontrarei Mais para frente Daqui a alguns milênios Quando você Entender Alguma coisa Do meu amor Então eu acho Que é muito Fortalecedor Para todos nós Que somos ainda Tão pequeninos No entendimento A gente Ter absoluta Convicção Absoluta Convicção Que acreditar é muito pouco De que alguém Cuida de nós Tanto assim Como isso Confortador Cuida de nós De uma forma Inimaginável Na maioria das vezes Sem que eu perceba Que fui cuidado Sentir-se amado Assim Facilita enormemente Que a gente Resolva um tremendo Problema Chamado Eu preciso Me amar Porque alguém Me ama Assim Sabendo de tudo Que sou De tudo que não sei De todas as bobagens Que faço Então Ponderar que Jesus É governador da terra Me diz Bem Oh Não me toca Atende a minha razão Porque evidentemente Concordo E faz todo sentido Mas Ponderar sobre o amor Desse governador Que eu prefiro chamar De irmão mais velho Cuida Cuida E que prometeu Para todos nós Que ninguém Ficaria para trás Que ninguém Seria esquecido Nós não podemos Ser insensível a isso Desculpem É isso É uma desculpada de cair Por isso Então Não nos assustem Das dificuldades Não nos avalemos Pela tempestade Que aí está Essa tempestade Vai passar É apenas uma nuvem passageira Como diz a Ana Eu agradeço Eu agradeço imensamente E antes de encerrar Eu queria saber Se tem alguém fazendo aniversário Aqui hoje Vocês não fazem aniversário Aqui o Batuco Essa semana ninguém fez aniversário? Semana que vem? Semana passada? Misericórdia Quase meses atrás Eu fui fazer uma palestra De Gavião Peixoto Gavião Peixoto É uma cidade de 3 mil habitantes Então por favor Venha receber o seu presente E vê se apareceram os outros aniversários Gavião Peixoto tem 3 mil habitantes O centro é frequentado por 7 pessoas E aí eu comecei a falar Alguém fazer aniversário? Eu tive que passar o calendário inteiro Quase para chegar Pode Poxa Poxa Quem morreu Imaqul Eu quero encerrar Agradecendo imensamente a vocês Cumprimentando-os Pela beleza desta noite Deste dia E dizendo do fundo do meu coração Com a força da minha voz Esperando que as minhas orações Alcancem o coração De todos vocês O Bate-Bens é isso Meus amigos Proximam Proximam trabalhando Proximam confiando Proximam a mão A vida conspira A nosso favor Proximamos Eu incluo Muito obrigado 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 Obrigado